A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo começou no final da guerra. Era como se ele estivesse vivo, mas foi despido de alma. Incapaz de morrer. Ele era um monstro. Seis anos depois. Não! 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 Por dois dias deixei minha família enquanto caçava. Quando voltei para casa, eu os achei no caos. Minha esposa tinha se tornado um deles. Eu a tirei e a matei. Adam! Meu filho Adam está agora desaparecido. Adam! Amado! Na verdade? Vamos. Vamos a chegar com uma delord pumpkin. Vamos ir. Vamos. Adam! O que você quer da vida, Edward? O que eu quero? Todo mundo quer algo. O que você quer? Eu só quero ser um homem bom. Bom pra você, pro nosso filho. Isso tudo é o que eu quero da vida. Você é um bom homem, Edward. É um bom homem, Edward. Ele é um bom homem. Ele é um bom homem. Ele é um bom homem, Edward. Ele é um bom homem, Edward. Yang na Terra... Por favor, a guia e proteja a alma dela por toda a eternidade. Peço perdão pelo que fiz. Eu comecei a ilustrar e documentar o que estava testemunhando. No caso de me tornar uma vítima, esta será a minha história não revelada do inferno na Terra. Minha paciência está agora se esgotando. Eu irei para o inferno em busca dele. Minha arma de seis tiros é ideal para situações de perigo iminente. Hoje concluí que todos eles morrem sempre do mesmo jeito. Um ferimento mortal na cabeça. Eles se movem lentamente, tornando a minha arma perfeita para tiros a longa distância. Hoje eu cruzei com um antigo vizinho nosso chamado Charles. Se tornou um deles. Como os outros, ele não tinha conhecimento de quem eu era. Parece que a única coisa que ele queria era me atacar. Minha curiosidade aumenta a cada dia. Não sei ao certo quais sentidos eles têm. Mas sei que eles podem sentir cheiro, ouvir e ver. Parecem ansiar por carne humana. Dia nove. Eles têm medo do fogo. Charles me encontrou na minha casa. Talvez seja o meu cheiro ou alguma forma de memória distante. Eles também não têm desejo algum por comida comum. Há pouca esperança para o sofrimento deles. A morte é a única solução. Amanhã, meu cavalo Shallow e eu... Cavalgaremos levando minha busca para mais longe de casa. Come on. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que força está por trás disso? Tchau, tchau. 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 Não, 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 não 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como marido, como pai, não há cura, eu já estou morto. E aí, rapazinho, não consegue dormir? Não. Não. Nem eu. Vem cá. Durante meus anos longos de guerra, eu levei essa imagem comigo. Essa cachoeira dava paz ao seu pai. Onde fica, pai? É... é muito, muito longe daqui. Me leva lá? Se você se comportar... Promete que me leva? Está bem. Eu prometo. Agora, filho, vai dormir, tudo bem? Tá bom. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite. E aí? O que eu sei? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. nesta vida. Eu levarei as cinzas do meu filho a Elis Falls e o libertarei. Eu me tornei a fuga. Eu me tornei a fúria da morte, matando a morte. Entropecido de sangue, eu cavalguei pelo que pareceu anos. Esta noite fomos atacados por um grupo. O Xelo foi mordido. A ferida ficou infectada. Ele perdeu o desejo de cavalgar. Estava sofrendo. Estou preocupado. É evidente que ele não consegue continuar. Andarei mais um pouco com ele. O único amigo que me arrastou neste mundo. Um amigo que sempre me acompanhou. Nunca virou as costas para mim. Eu não testemunharei a desgraça que o espera. Eu sei o que devo fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Adeus, meu amigo. Adeus, meu amigo. Minto. Avistei um antigo vilarejo. Como todos os outros, estava destruído. Vou procurar por comida. Eu 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 vou procurar por comida e abrigo. Só isso. Se você se mexer, eu te mato. Não pode matar um homem que já está morto. Eu já matei muitos homens que estavam mortos. Eu vou procurar por comida. Eu vou procurar por comida. Eu vou procurar por comida. Estão saindo. Estão? Tudo bem. Onde estão minhas coisas? Estão tudo aqui. Estão tudo aqui. Essa é a minha arma. Eu suponho que sim. O que aconteceu? Eu acho melhor você deitar de novo. Está parecendo que vai desmaiar? Essa é a sua casa. Agora é. Já faz um tempão que eu estou aqui. É pequena, mas é segura. Tudo o que sobrou foram abóboras. As galinhas e os porcos fugiram. Fiquei sem nada. Mas os pastores sempre têm o melhor uísque. Beba. Beba. Tem que se fortalecer. Meu nome é Isaac. Eduard Young. Por que está me ajudando? Porque eu ia te comer Mas você é muito magrelo Não teria muita coisa Aí encontrei este livro legal com figuras bonitas Eu só estava dando uma olhada Eu nem sei ler Está tudo aí? Não mexa nas minhas coisas Poderia ter desenhado uns peitinhos aí, né? Se não se importa que eu diga, claro Se essa não é a sua casa, de onde você é? Eu cresci bem perto daqui Minha mãe e meu pai Eu agradeço a Deus que não viveram para ver isso E qual é a sua história? Edward Young Posso ver que você não é daqui Tenho vagado por aí há algum tempo Tenho coisas para fazer Tem alguma coisa a ver com esse livro aí? Algo do tipo Esteve na guerra Sim, senhor Preciso de um homem como você Eu não sou quem procura É a minha irmã Ela foi levada Levada por quem? Por um general chamado Williams Ele lidera um grupo de rebeldes Que estupra, mata e aterroriza todo o interior Sequestrando todos que encontra pela frente Há rumores de que existe uma cura Entende? Não há cura Estão escondidos Olha Num bunker Bem Aqui Tem uma série de túneis subterrâneos E eu os conheço com a palma da minha mão Porque ajudei a construí-los Desejo boa sorte Você não vai me ajudar? Não aguento nem comigo Acha que ela está aqui? Eu sei que está São homens cruéis Homens com quem já lutamos E batalhamos Acho que o Williams conheceu o diabo Ele não tem mais nenhum traço de humanidade Ele perdeu tantos homens para os iangues Que isso corrompeu a alma dele Ele ainda está em guerra Anda com Dois combatentes O Cabo Wayne Ele sempre está lá Do lado do general Faz o que é mandado Os olhos deste homem são negros Ele não tem alma O Cabo Roy É um covarde E conhecido por matar os próprios homens Para subir de cargo E ganhar a confiança do general Eles tem até um cirurgião O nome dele é Johnson Eles acham que podem controlar essas coisas Restaurar algum tipo de ordem Esses homens não são mais romanos Não mais Preciso de sua ajuda Não posso entrar lá Só com a cara e a coragem Preciso de você Eu Ela é minha família Meu sangue Você tem família? Não tenho mais Não me sobrou mais nada deste mundo além dela Ela é a única coisa que eu tenho Salve-me a droga da sua vida Esqueceu Olha para mim Você é um covarde Você nem pode ser chamado de homem Partiremos ao amanhecer Obrigado, Edward Parecia que Isaac era um homem correto Sentia uma pitada de verdade nele Me fazia lembrar que ainda existia algum bem no meio da escuridão Nós dividíamos um interesse em comum Ambos estávamos procurando por algo que nos pertencia E sobretudo Éramos uma força assassina profissional Éramos uma coisa que nos pertencia O que estava esperando por nós na tentativa de salvar a irmã de Isaac? Temo que ele estivesse cego pela esperança Temo que ela já tenha desaparecido há tempos Capítulo 3 Os rebeldes Foi sorte ter me encontrado Não há homem vivo ou morto que possa me matar Verdade? Sim, é verdade É um bom homem, Edward? Não Já conheceu um bom homem? Meu filho Uma vez uma prostituta comentou que o meu destino era encontrar o último bom homem da terra Não sou eu Não sou eu Então Se ele está por aí Vou encontrá-lo Que mais ela disse Nada Os olhos dela ficaram pretos E ela tentou me morder Aí eu meti uma bala na cabeça dela Vou ali, já volto E aí, meu rapaz O que faz por aqui? Está sozinho? Tem alguma coisa pra mim? Hã? Ah! O que temos aqui? Qual é seu nome, filho? Não importa quem eu sou Eu perguntei Qual é o seu nome, rapaz? Edward Young Bom, Edward Young está sozinho Está sozinho aqui? Está frio aqui Tem que se aquecer Costumava lutar conosco? Parece que temos batalhas diferentes em nossas mãos Você sabe quem eu sou? Presta atenção Eu sou o General Williams A guerra acabou, General Williams Por que não remexe nos pertences desse diólogo? Não toca nas minhas coisas O que ele tem aí? Um monte de coisas inúteis Eu vou te matar Olha só Quieto Rapaz, você tem muita coragem em ficar aqui sozinho Há muito mais deles a cada dia Há rumores que alguém desta região É imune a esta praga E onde há uma cura Há uma oportunidade Olha pra ele Já foi mordido? Por que não vão brincar com seus joguinhos de guerra em outro lugar? Tá bom Filho, eu teria escolhido as palavras mais sabiamente Você será um ótimo voluntário Clef Levanta Eles conseguiram outro Para de gemer, rapaz Cala a boca Wayne Nós estamos ficando quase sem nada Fica aqui Coloca ele aí O que eles estão fazendo aqui? Eles estão nos enfraquecendo Vendo quem sobrevive Não Me solta Não, não Não me solta Me solta Se não sobreviver Acaba como todos Morto ou vivo Há quanto tempo você está aqui? Há algumas semanas Já não sei perder a noção do tempo Eu... Eu... Oh... Oh... Wow... ... 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 Todos calados Não quero ouvir mais nenhum barulho Você aí, mocinha Sim, você Volto pra te pegar mais tarde Não vou me as fracas Não vou se lembrar Lyn, você se lembra Não! Que isso? Não você! está funcionando nós tínhamos um lá que supostamente tinha imunidade está morto há semanas e nada mudou mais uma coisa eu sei a infecção é causada pelo contato da saliva com a corrente sanguínea fora isso está além dos meus conhecimentos continuam ansiando por carne eu já estou começando a perder a esperança não me diga que está perdendo a esperança já ouvi tudo isso antes é uma doença que está fora de controle uma praga e você continua me dando a mesma informação o que estou tentando dizer senhor é que isso não é humano não é natural está além da minha compreensão eu estou assustado isso não é sobrenatural isso é feito pelo homem e há uma cura e se você não descobrir eu pessoalmente o darei como comida aqueles mortos vivos você me entendeu você me entendeu bem todo homem teme alguma coisa foi o medo que nos manteve vivos todo esse tempo é é é melhor que se recomponha johnson e continue tendo medo sim senhor agora volte ao trabalho não perdi me leve aquela ali do vestido bonito até o johnson e rápido Não, 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 não. Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Agora sim, estou bem. Eu sabia que teria essa sorte. Por favor. Mas o que foi isso? Ei! Venham! Estão fugindo! Venham logo! Vamos, por aqui. Por aqui, vem. As coisas estão aqui. Vamos fugir. Temos que ir. Vem. Temos que sair daqui. Vamos. Vamos. Aqui. Rápido. Mais devagar. Vem, rápido. Calma. Por aqui. Vem. Vem. Espera, eu ajudo. Calma, devagar. Assim. Calma. Isso. Eu acho que Deus está prestes a convocar esse nosso amigo aqui. Ele está péssimo. Não. A fazenda está a poucos quilômetros daqui. A fazenda? A fazenda foi toda incendiada. Eu já sei para onde podemos ir. Vamos continuar. Vamos, levanta. Vamos, rapaz. Vamos. Vamos. Pega as coisas. Sim. Sim. Capítulo 4 Eve Para onde estamos indo? Lembra quando éramos crianças? Jogávamos pedras na casa de uma mulher, a curandeira. De maldita bruxa que costumavam chamá-la. Você está louca? Se ela estiver viva, talvez possa nos ajudar. Se ela estiver viva, então fez um pacto com o diabo. Não é assim. A mãe me contou outra coisa. Além disso, que outra opção nós temos? Tá, então vai. Fique atenta. Meu Deus. Aqui. Esta é a casa. Deus não está aqui. Vamos. Vamos. Devagar. Calma. Vai. Espera. Olá. Nosso amigo está ferido. Precisamos da sua ajuda. Eu sei que a senhora é uma curandeira. Por favor, viemos em paz. Vamos lá, rapaz. Respira, respira. Por favor. Por favor. Emma, não tem ninguém aí. Emma! 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 Abra essa porta! Isaac, abra essa porta! Emma! Abra essa porta! Isaac, me ajuda! Por que vocês me incomodam? Não queremos lhe fazer mal. Precisamos de ajuda. Nosso amigo está gravemente ferido. Sua vadia! Não machuque-la! Não machuque-la! Não machuque-la! Abra essa porta! A senhora se lembra de mim de quando eu era criança. Não machuque-la! Abra essa porta! Abra essa porta! Ela vai nos ajudar! O quê? Ela vai nos ajudar! Ela te machucou? Não, eu estou bem. Tragam ele pra cá. Vem, rapaz. Deita a cabeça dele. Vem. Vamos. Ele está frio. Coloca isso nele. Aqui, beba. Isso vai diminuir a dor. O que? Não deixe de ser o que? Não deixe de ser. Se você não quiser, se você não quiser. Está quebrar mesmo? Não deixe de ser. Existe. Está certo? Apesar mesmo? Não deixe de ser. O que ela está fazendo? Ela está nos ajudando. Tudo bem agora. Está tudo bem. Alguém seguiu vocês até aqui? Eu não sei. Acho que não. Ele vai sobreviver? Ele perdeu muito sangue. Se a ferida infeccionar, ele vai morrer. Ele precisa descansar. A mamãe falava sobre a senhora. Emma, não. Ela me contou o que aconteceu. A sua mãe não sabe nada sobre mim. E nem você. Você é uma maldita bruxa. Por favor. Sem conversas. Muito bem. Isso vai ajudar a sarar. Obrigado. Ninguém me agradece há muitos anos. É bom me sentir útil. Novamente. Nós estamos seguros aqui. Eu só tenho essas duas armadilhas. Alguns passam, mas a maioria cai. Eu não tenho mais força. Vocês são bem-vindos para me ajudar. Por favor. Peguem uma pá. Os poucos que conseguem passar, os que nos tocam, quando eles chegam, assim já sabem que estão perto. Ficaremos aqui por um tempo. Bem no topo das colinas. Eu suponho que a esperança seja paciente. Eu acreditava que a Ivy era boa. Ela me curou. E eu sou muito grato. Posso? É claro. O Isaac me contou sobre sua família. As coisas vão melhorar. Vão sim. Logo eu vou enterrar as cinzas do meu filho. Isso é tudo o que me resta nessa vida. Eu sei como é perder as pessoas que amamos. Tudo aconteceu tão rápido. Antes que pudéssemos entender o que acontecia, todos... já estavam mortos-vivos. Mas agradeço a Deus por eu ainda ter Isaac, a Ivy e você. Houve um tempo em que a única coisa que eu queria era que chegasse o amanhã. achava que tinha sobrevivido aos piores dias. Ninguém pode te ensinar como tirar a vida de outro homem. Mas você aprende como e vive com isso. Como vou ser capaz de aprender a viver comigo mesmo sabendo das coisas que eu fiz. Sabendo do que sou capaz de fazer. Se essa é a humanidade que restou, então... eu preciso de uma saída. O Isaac está sempre de vigia. Sempre de guarda. Esperando por eles. Ansioso pela defesa. Como colocamos luz em um mundo de escuridão? É a nossa dor? A nossa força? É a nossa verdade? É a nossa desgraça? São os nossos desejos? A nossa fraqueza? São nossas perguntas? A nossa esperança? A nossa esperança? Apesar dos anos de exílio e silêncio, a Eve sentiu a natureza genuína em todos nós. Um lembrete da pessoa quem era uma vez foi. Perdemos conta das mortes. E assim os dias passaram. Todos nós lamentando, esperando, rezando para que tudo acabasse logo. os ataques eram frequentes. Na maioria das noites havia perturbações no ar e mortes na porta. Fiquem longe daqui! A Eve continuava nos dizendo que o tempo mostra a verdade e que tínhamos que aproveitar cada momento. eu frequentemente temo que o Williams e seus homens estejam nos procurando. Apesar dos recursos dele, eles são fracos. Eve era reclusa na maioria das vezes. Era o jeito dela. Era como se escondesse algo. Capítulo 5 Imunidade A noite que mudou todos nós era a que mudaria tudo. a Emma foi mordida. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Meu Deus. Para! Já disse que estou bem. Abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Eu tenho que fazer isso. Você não quer isso. Quero. Você não quer isso. Sabe o que acontece? Emma, vamos lá fora. Eu não vou deixar vocês transformarem um deles. Eu não posso virar um deles. Já fui mordida. Há muito tempo e nada aconteceu. Então me deixa em paz. Posso ver a cicatriz? Você tem certeza que foi uma dessas criaturas? Antes do soldado chegar, eu estava cuidando do nosso vizinho doente. Ele me mordeu. Dias se passaram e nem mesmo febre eu tive. Nunca na vida testemunhei uma coisa destas. É a cura, é isso. Nosso pai dizia que você não teria futuro. E ela só para você. Não comemore com tanto entusiasmo. Você disse uma cura. Há forças maiores aqui das quais vocês jamais saberão. E não sabem de nada. não affecting não sei se que você não sei se vai ou 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 Tchau, tchau. Tchau. O que foi, Eve? Há muitos anos, eu morava com a minha irmã. Ela era muito diferente de mim. Ela era mais... jovem. Uma noite, dois homens que tinham bebido em um bar a seguiram até em casa. E tiraram a inocência dela. Ela engravidou e eu... trabalhava com remédios. E eu conheci alguém que podia interromper a gravidez. O pessoal da cidade... ficou sabendo. Eles a acusaram de assassinato. E a sentenciaram à morte. Eu fui até... um padre que era amigo. E ele não... ofereceu perdão. Eu estava lá. Eu estava lá... quando enforcaram minha irmã... em frente à cidade toda. E eu estava cheia de raiva e de ódio... que só gritava maldições contra aquelas pessoas. E para o padre da cidade. Depois disso, eu fui banida. Fui procurada como uma criminosa. E também me deram 24 horas para sair da cidade. Eu andei por dias nestas florestas. Sozinha e com fome. Só com as roupas que tinha no corpo. Devastada. E então encontrei uma mulher na floresta. Ela me acolheu e me confortou. Esta era a casa dela. Ela me mostrou como equilibrar... minha raiva... e sede de vingança contra os que assassinaram minha pobre irmã. Mas então, a Melinda morreu... e eu só... Vamos entrar, Edward. Eu vou te mostrar uma coisa. Ela possuía esses... rituais antigos... datados de séculos atrás. Um deles era tão maligno... que podia reviver os mortos... trazendo eles de volta à vida. Comecei a estudar esses rituais e feitiços. Minha irmã estava enterrada fora da cidade. Logo que desenterrei o corpo dela... trouxe ela para casa... onde realizei o feitiço. Hora se passaram e nada parecia acontecer. Eu amarrei um sino a um dos dedos dela. Depois, naquela tarde, eu cochilei um pouco... e acordei com o sino tocando violentamente. Eu entrei e vi minha irmã em frente à porta, em pé... dando socos naquela porta. E apesar de estar com o corpo... limitado... ela estava viva. Meu coração se encheu de alegria. Ela estava viva novamente. Logo depois, as vítimas dela começaram a aparecer. Elas voltavam da morte. A mordida dela liberava o veneno. Você está dizendo... Você está dizendo que você é responsável por isso? Eu sou. Eu perdi a minha esposa... na epidemia. Eu perdi meu filho. Meu coração está morto. Sinto mais falta deles do que do homem que eu fui. Eu entendo a sua dor. Fala de desespero com um homem sem coração. Tentar esquecer alguém que você ama... é como tentar lembrar de alguém que você nunca conheceu. Eu sinto muito... pelo que fiz à sua família... e a esse mundo. É como você disse. nada como a dor para nos lembrar que ainda estamos vivos. Eve continuou a revelar mais e mais pergaminhos. A história dessa epidemia é conhecida por centenas de anos... por todas as culturas, países e religiões. Um homem sagrado numa tribo na África Antiga acreditava que os misteriosos e sagrados pergaminhos poderiam trazer os mortos de volta à vida. Mil e duzentos anos depois, os europeus descobriram os pergaminhos antigos enterrados em ruínas na virada do século XV. Mais uma vez havia homens que pensavam ser deuses, se intrometendo no processo de criação divina e na morte. Milhares perderam suas vidas e suas almas. Todos os mitos sobre mortos vivos estavam conectados. Quase duzentos e duzentos e cinquenta anos depois, houve uma terceira descoberta a bordo de um navio de escravos. Esses navios nasceram de esforços do mal. E espalharam os surtos, além dos sete mares. O mal continuou a se espalhar, tanto pelo próprio poder, quanto por aqueles que queriam poder sobre outros. Quando as terras do sul foram tomadas, não estávamos sozinhos nisso. Nosso dilema não era isolado. As armadilhas estão enchendo. Precisamos sair daqui. Esta é minha casa. Não temos mais munição. Sei onde podem arrumar a munição. Você está louca. Ela tem razão. Podemos entrar e sair bem rápido. É essa嗎? Você está louca. Você está louca. Eu vou colocar nossos荒styn. Você estávitado? Essa foi abençada. Você está abençado. cuanto a luz. Amém. 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 Como assim? Por que isso agora? Ema, deixa pra lá. Não quero que eu vá com você? Preciso fazer uma coisa sozinho. Cuide de todos. Eu nunca gostei de você mesmo. Fique bem. Obrigado. Espere. Tome cuidado. Vou tomar. Eu vou votar. Espere. 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 Estamos vivos. Foi aqui que eu encontrei a paz durante a guerra. Dessa vez não estou sozinho. Parece que os salafrários foram para a floresta e estão escondidos na casa de uma bruxa. O palco do sepultamento é a própria terra. Agora, eu o liberto, meu filho. Eu sempre o apoiei, general. Quando teremos a nossa cura? Sua paciência foi muito apreciada. A hora é agora. Há uma força incontrolável na terra. Quanto mais vamos continuar fazendo isso, senhor? O que nos separa nesses tempos? O que nos une? Estou ansioso para voltar aos meus amigos. Saibam disso. Nós todos seremos vencedores. Levaremos os traidores para a justiça. E colocaremos a diabólica feiticeira no chão. Que é o lugar que a bruxa pertence. Sua bruxa. E colocaremos a diabólica feiticeira no chão. O que aconteceu? Isaac! Isaac! Onde estão Isaac e Emma? Eles nos levaram. Eles sabem que a Emma é imune a essa praga. Rápido, como eu posso ajudar você? Deixa eu te ajudar. E a hora está chegando. Não. Obrigada por me resgatar. Fica comigo. Nunca é tarde demais. Para curar a alma. Eve. Fica comigo. Eve. Eve. Capítulo 7 Vingança Vingança Minha agressividade era mais forte do que um defeito monstruoso. É uma ferramenta crucial de sobrevivência. Eu farei o impensável. 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 Me perdoe. Emma, olha para mim. É o Edward. Você está bem? Estou bem. Pode andar? Posso. Isaac. Isaac. Vem. Vamos. Temos que ir. Isaac. Vem. Vem. Cuidado. Vamos. Isaac. Não. Isaac, por favor. Não. Não. Acaba com isso. Acaba com isso. Acaba com isso. Isaac. Eu amo você, Isaac. Não. Não. Por favor. Isaac. Não me deixe. Não. Não. Isaac. Isaac. Não. Nós temos que ir. Vamos. Vamos. Isaac. Pegue eles! Vamos nos separar, encontro você na casa da Eve, eu preciso terminar isso. Por favor, não. Emma, agora. Tchau, tchau. Eu tô indo te pegar, rapaz! Me estregou tudo, troca! Me estregou tudo, troca! Ah! 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 Estão chegando, Yash Você entendeu tudo errado, filho Deveria estar do nosso lado Aquela bruxa envenenou a sua mente Não há lados, nunca houve Você é um homem desesperado Tentando encontrar algo que vale a pena lutar Que tal fazermos isso como cavalheiros? O que... É um homem desesperado A sua mente É um homem a sua mente Realmente foi um homem desespero Deveria estar do nosso trabalho É um homem desespero Deveria estar do nosso trabalho Então tem uma mensagem Deveria estar do nosso trabalho A moça tem a cura, filho. Pensa no que isso significa. Nós podemos restaurar a ordem. Podemos reaver o que nós perdemos. E podemos recuperar o Tennessee. Não há cura para comportamento monstruoso. Prefiro viver entre os mortos vivos do que viver entre homens como você. E os mortos vivos do que viver entre homens como você. Emma! Amém. Corações partidos podem encontrar uma nova razão para seguir em frente. Tínhamos um ao outro numa existência vazia. A história é uma questão de sobrevivência. Uma vida de escuridão, vivida com o coração partido. Não vale a pena viver, nem por um pôr do sol dourado, nem por cachoeiras. Eu disse isso tudo há muito tempo, mas hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente. Mesmo num mundo entre os mortos-vivos, se você escolher a esperança, qualquer coisa é possível. A imunidade de Emma à praga é prova de que uma descendência sanguínea existe. De que há um final para esta carnificina. Eu termino este diário como prova desses tempos sombrios. Nunca é tarde para curar a alma. Uma amiga me ensinou isso. Por um recomeço. Seja valente. Seja ousado. E esteja preparado para eles. E sempre útil por um recomeço. A Fuga da Humanidade 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti